Todas as outras leis que foi dita aqui agora, as leis divinas, já estão reguladas. Todas. Lei da química, da física, da biologia, lei da gravidade, que são leis universais, são leis divinas, todas já estão reguladas. Nós já nos submetemos a ela naturalmente. Não tem como. Meu netinho, um ano, já sabe a lei da gravidade. Eu nunca dei aula pra ele de lei da gravidade. Mas ele caiu uma vez, não cai mais não. Ele vai descer um degrau, ele já se agarra por tudo e já aprendeu que existe uma lei natural. E nós somos assim, nós somos regidos a aprender com tentativas e erros e nós vamos apanhando. Ou nós aprendemos pela concentração pela dor, cair o cinto e o dor, ele quer cair mais. Então ele aprendeu já a lei da gravidade. Todas as leis nós aprendemos. Se eu colocar o dedo numa chama, vai teimar. Se eu colocar um preguinho na tomada, vou tomar um jovem pra beber. Se eu caí, vai me chucar. Então, eu já aprendi muitas leis. Já me submeti a elas naturalmente. Aprendi pelo erro. Queimei a mão numa chapa quente, sei lá. Mas a única lei que eu ainda não aprendi, é a danada da lei do amor. Jesus veio pra recular essa lei do amor. E essa lei do amor, ele passou a ouvir inúmeros ensinamentos do amor. Ele disse que nós tínhamos que amar o próximo como a nós mesmos. Ele disse que quando alguém batesse na face esquerda, mostra a outra face. Ele disse que quando alguém exigir que você ande uma légua, ande duas. Ele falou tanta coisa pra gente, tantas coisas lindas, maravilhosas, que a gente pega aquela mensagem e fala, Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E aí ele veio com exagero. Ele vem lá e fala assim, Deus tem que amar até os nossos inimigos. Aí ele exagerou. Está pensando em uma ação no quê? Pedir pra gente amar o nosso inimigo, a gente não consegue nem amar os nossos amigos. Nós estamos querendo amar os inimigos. Pegado pela palavra só, nós vamos ter muita dificuldade pra interpretar isso. E nós vamos dizer que isso é impossível. Ou dizer que é difícil. Eu costumo dizer pra quem não use mais a palavra difícil. Vamos eliminar a palavra difícil do nosso vocabulário. Vamos trocar a palavra difícil por trabalhoso. Tudo que é difícil, eu desisto. E se é trabalhoso, é trabalhoso. Tudo que é difícil depende dos outros. Tudo que é trabalhoso depende do meu trabalho. É fácil enfrentar essa crise que nós estamos enfrentando? Claro que não. É trabalhoso, tem que trabalhar mais. Não tem um jeito. Agora, se eu falar que é difícil, está dependendo da Dilma, do Lula, do Cunha. E aí E aí E aí Amém.